Ex-namorada de Arthur, Emily Belon, sai em defesa do ex-namorado e diz que ele nunca foi abusador. Fica até o final desse vídeo para ver o vídeo, o depoimento dela completo da Emily, porque estão acusando o Arthur de ser um abusador. A web toda, a internet está criticando o Arthur e chamando de abusador por conta de brincadeiras de cunho sexual que tem feito com a atriz Carla Dias, mais sua ex-namorada, Amy Belon, que é a cara de Carla Dias. Comenta aqui embaixo se você acha se elas são realmente parecidas, deixa aqui embaixo porque a web também viu essa semelhança. Fica agora para ver o depoimento da Emily defendendo o seu namorado Arthur. Vim aqui agora falar de um assunto muito sério, que para quem não sabe, o Arthur Piccoli, meu ex-namorado, está participando do BBB21. E assim, tem muita gente difamando ele, falando que ele é um abusador. E eu já vinha acompanhando isso tudo, estava querendo me pronunciar aqui sobre isso, mas fiquei meio assim, né? Daí a família dele entrou em contato comigo e pediu realmente para eu me pronunciar, para falar sobre a minha relação com ele. E, gente, Arthur nunca foi um abusador por brincadeiras que ele e a Carla fizeram dentro da casa, que a Carla também estava brincando com ele, os dois estavam brincando. E, tipo assim, várias pessoas difamando ele, falando que ele é um abusador e várias coisas horríveis. Abusador não é nada disso que o povo está falando. E, assim, independentemente da gente ter terminado, foi um término super de boa, tanto para mim quanto para ele. Sinto um carinho gigante por ele de verdade, torço muito por ele aqui fora. E, gente, Arthur não é... Sempre me tratou com muito respeito. Tenho um carinho, assim, gigante por ele e é por isso que eu estou fazendo esses stories aqui. Tchau.